Força Azul Aromaterapia, aqui é Dominique Góes, sejam muito bem-vindos a este canal. Hoje eu quero falar para vocês sobre crianças e os óleos essenciais. Então, os óleos essenciais são concentrados da planta e, particularmente, eficazes contra bactérias, fungos, vírus, intensificando o sistema imunológico e equilibrando o sistema nervoso. Então, é um combo maravilhoso você usar óleos essenciais. Eu sou uma prova viva que a minha imunidade está em alta e eu estou muito bem de saúde. O óleo essencial não cria dependência no organismo, isso é muito bom, não permitindo que os vírus se tornem resistentes. Então, eles não conseguem se tornar resistentes, pois existem muitas substâncias. Por que devemos usar em crianças óleos essenciais? Porque as crianças menores de 4 anos têm o sistema imunológico parcialmente ativo com o meio externo. Então, se você utiliza os óleos essenciais, eles vão aumentar essa imunidade referente ao meio que a criança está e também dentro dos sistemas dela. Devemos lembrar que os óleos essenciais não são iguais em função de sua família bioquímica. Então, existem óleos essenciais com nomes iguais, mas eles são totalmente diferentes por causa dos quimiotipos e de todas as substâncias químicas. Eles podem ter o mesmo nome da planta, mas não as substâncias. E as propriedades também vão ser diferentes. Existem muitos que são relevantes e eficazes. Devemos procurar seu nome em latim e o quimiotipo, como eu já ensinei para vocês em vídeos anteriores. Então, sempre se ater a essa peculiaridade do óleo essencial, como o quimiotipo e também o seu nome em latim. Como utilizar? Via cutânea, a gente faz massagem e esta é ideal para relaxar, bom para a digestão, para o sono, para a cura de resfriados e gripes, alívio da dor, calmante para crianças e bebês. Evitar os óleos essenciais de canela, mandarina, satureja, tomilho quimiotipo timol ou tomilho quimiotipo carvacrol. Nunca pingar óleos essenciais nos olhos, ouvidos ou mucosas. No vídeo anterior eu falo sobre isso também. Então, é muito importante a gente ter muito cuidado ao manusear os óleos essenciais, principalmente com as crianças, pessoas sensíveis, idosos, animais pequenos. A partir de três meses que a gente pode utilizar os óleos essenciais, mas com muito óleo carreador, com muito óleo vegetal. O óleo vegetal não existe idade mínima para massagem com óleo graxo, mas a única coisa que você não deve passar é no rosto. Quais são os óleos que a gente pode utilizar? São vários. Benjoim, lavanda, petigrã, laranja, laranja amarga, camomila romana, manjerona verdadeira, cenoura, manjericão doce, quimiotipo linalol, neroli, arventizara, eucalipto radiata, enola doce, isopo, murta, cardumomo, tomilho quimiotipo linalol, pau rosa, louro, teatriz e hollwood. Então, é uma variedade de óleos essenciais que podem ajudar os bebês e as crianças. Cuidado com os óleos cítricos. Isso para todos, porque eles são fotossensibilizantes, eles podem manchar a pele. Se você for utilizar, vai utilizar em horários que você não vá no sol ou pelo menos quatro horas depois. Então, vamos lembrar que não conseguimos ações rápidas com grandes quantidades. Então, não adianta você pôr um monte de óleo essencial achando que isso vai acelerar o processo. Não, isso é errado. Porque uma gota equivale, normalmente, a um quilo da planta. Então, isso não é uma regra, depende também de cada planta e cada óleo essencial. Mas é muita coisa para uma gota só. Você não acha isso? Queridos, até o próximo capítulo. Gratidão e Namastê. Gratidão e Namastê.